Alô Santa Quitéria, prefeita doutora Lígia Protássio, abraço, abraço a todos aí, meu amigo Aridson, o secretário de esporte Auricélio, olha, sexta-feira agora que é 28, vamos estar aí em Santa Quitéria, curso Regra FIFA, onde vamos ver todas as mudanças da regra, o curso completo, certo, serão aulas sexta à noite, sábado e domingo, portanto, três dias de aula, vocês vão aprender, só tudo de regra, nenhuma dúvida fica, estão aí na cidade de Santa Quitéria, as inscrições do curso são aí na Secretaria de Esporte de Santa Quitéria, cujo secretário é nosso amigo Auricélio, valeu, grande abraço, até sexta-feira aí em Santa Quitéria, uma cidade belíssima.